Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabas! Começa agora mais um Jabuticaba sem caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e sempre, 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 sempre ao meu lado, Francine Augusto. Olá, Francine, tudo bem? Tudo ótimo, mas a Bárbara contou uma inverdade, estou na frente dela, não estou do lado. Só se for o lado esquerdo, no coração, Bárbara. Você está ao meu lado nessa caminhada, Francine Augusto. Na caminhada de botar sempre o melhor programa para o nosso ouvinte aqui. Verdade, isso é fato. Não Jabuticaba sem caroço, é fato. Estamos de mãos dadas aqui sempre pra fazer esse podcast bombar mais do que já é bombado. É verdade, vários assuntos aqui. Às terças, o que falamos? Terça-feira a gente sempre fala de política, pra você que está chegando agora, começando a acompanhar a gente aqui. O nosso assunto é sempre a política e, nessa semana, claro... Está quente, Bárbara. Efervescendo, a gente não poderia deixar de falar do resultado das urnas. Domingo, chegamos ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva, como novo presidente do Brasil. O Brasil começa a exercer essa função em 2023, mas os trabalhos já estão aí. Já está todo mundo mobilizado. Lula já recebeu ligações do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco. Já tem algumas sinalizações de partidos que não fazem parte, até o momento, da base aliada. Reconhecendo a vitória do ex-presidente Lula, agora o novo presidente. E aí, Fran, começam as movimentações políticas. A gente quer saber, né, aqui no programa de hoje, o que significa a vitória de Lula para esse novo cenário político brasileiro. Como vai se movimentar esse tabuleiro aí, esse xadrez, que é sempre difícil, mas que sempre tem ali um encaminhamento. Mas antes de abrir os trabalhos, eu peço para você, Jabuticaber, nos seguir, nos dê as cinco estrelas. Como a Bárbara falou aqui, nos apresentou, se você chegou por aqui hoje, pegou o bonde andando, como a gente te diz, né, costuma dizer. Alguém te mandou o link do nosso podcast? Quer saber um pouquinho mais? Quer receber as notificações? Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente tem um novo episódio. Você vai ficar por aqui, mas enquanto você nos ouve, a gente abre aqui os trabalhos, continua o episódio de hoje. Já garante lá, ativa o sininho para todas as vezes que tivermos um novo episódio. Opa, Francine, Bárbara na área, juntas e misturadas, descaroçando alguns temas. Vamos juntos nessa. Abrindo os trabalhos. Bárbara, nesse momento é muito trabalho para abrir, muita coisa para fazer. Imagina você pegar ali, né, a condução de um país, por mais que Luiz Inácio Lula da Silva não seja novo no cargo, se a gente pode dizer assim, inexperiente, né, ele já governou o Brasil em outras duas vezes, outras duas situações. O Brasil de agora mudou, a gente muda o tempo todo, os eleitores, a maneira de pensar mudou, os apoios mudaram ali ao longo do jogo. A gente pode dizer até que entre o primeiro e o segundo turno, muita coisa aconteceu. E não sei se em apenas uma hora a gente consegue desvendar, descaroçar todos esses mistérios aí ao longo desses quatro anos do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas traremos aqui, ao longo dos próximos minutos, dois especialistas que entendem bastante desse assunto, para a gente tentar trazer um cenário, né, uma espécie de previsão, probabilidades, como será a condução, a transição desse governo. Sabemos que fácil não será. Não será fácil, Fran, mas como você mesma disse, o Brasil mudou, muitas coisas mudaram. É claro, é outro contexto histórico. Quantos anos se passaram desde o último mandato de Lula, aí não estou falando de Dilma, né, mas do governo Lula especificamente. Uma década aí, né, ele sai em 2012 e estamos agora em 2022, então muitas coisas já socialmente mudaram, né, a dinâmica social muda. Agora, a pergunta que se faz é a política muda tanto assim, né, as formas de mobilização, as formas de negociações e o comportamento político é diferente. Tenho certeza que os nossos entrevistados podem aí descaroçar isso para a gente com muita maestria, porque são dois mestres, né, nesse assunto. E para a gente poder entender que muitas vezes essas mobilizações são necessárias, a gente também não está aqui demonizando mobilizações políticas, cenários políticos. Mas, por outro lado, tem algumas questões aí que precisam ser revistas do ponto de vista do comportamento político, né. A gente vem sempre falando, olha, essa frase chavão que sempre circula por aí, vai ter domalada cá, é domalada cá efetivamente ou faz parte do processo de negociação, né. Então, são coisas que a gente precisa aqui discutir, debater, refletir com serenidade para que a gente possa entender como vai ser esse novo cenário político diante desse novo governo. O que a gente já viu é que muitos, como a gente falou na abertura, alguns partidos já começam que não fazem parte aí da coligação, os nove partidos que fizeram parte e os outros que chegaram depois no segundo turno, não são esses. Outros partidos já começam a sinalizar aí de que vão, esses partidos vão negociar e sim com o novo governo, porque faz parte da democracia. Tem que ter diálogo, né, não é uma unanimidade, nem foi, a gente tá aí no resultado, né, como foi dividido ali a condução dos estados, o que que aconteceu? Um estado que antes apoiava Jair Bolsonaro ali na reta final, deu os votos, né, a população acabou acreditando ali a confiança em Luiz Inácio Lula da Silva. Então, gente, o Brasil é gigantesco, seria muito absurdo, né, achar que todo mundo ia pensar igual, votar igual, tá aí. O resultado estreitíssimo das urnas mostra bastante isso e agora a gente vai conversar, né, com uma das convidadas e agora a gente vai conversar com a primeira especialista aqui do dia, já vai dar um pouquinho dessa dinâmica pra gente, pra começarmos a entender como se dará o próximo governo, o terceiro, de Luiz Inácio Lula da Silva. Politicando por aí. Nosso bate-papo agora é com quem entende e muito do assunto. A gente conversa com a Mayra Goulart, ela que é professora de ciências políticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela também coordena o Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada. Professora, muito obrigada mais uma vez, somos muito gratas aqui por te receber no nosso podcast, seja muito bem-vinda. É um prazer estar conversando com vocês hoje, nesse dia que é um dia de reconheço da democracia brasileira. Professora, eleições, né, 2022, ao longo aí, né, de todo o processo, toda a dinâmica, até chegar, enfim, a decisão Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito mais uma vez. Muito se falou que essa foi uma eleição histórica, né, até ao longo da apuração, a gente acompanhava no fim de semana, falando da diferença, né, da porcentagem, a questão de um presidente não ter sido reeleito. Eu queria que a senhora desse para os nossos ouvintes, antes de começar aqui, várias outras perguntas que a gente tem ao longo desse episódio. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse marco, né, dessa eleição histórica para o Brasil. Bem, é uma eleição sem precedentes. É a primeira vez que ganha, né, na nossa história, um presidente ganha um terceiro mandato, que é o caso do presidente Lula, e também é a primeira vez na nossa história que um presidente incumbente, ou seja, no poder, não se reelege. Então, é uma vitória dupla de Lula. Por um lado, ele venceu porque ele foi contemplado novamente com mais um mandato, ou seja, se reafirma como o maior líder político da nossa história, recente, né, e também porque ele derrota um candidato que estava no poder, e mais do que isso, né, porque é comum os candidatos no poder usarem a máquina pública a seu favor. Só que o Bolsonaro inaugura um outro patamar para essa utilização da máquina pública para fins eleitorais. Ele faz isso de maneira muito mais intensa e muito mais descarada. E aí, professora, a gente viu aí, né, uma disputa acirradíssima, né, Na transição do primeiro turno para o segundo turno, havia ali uma vantagem do candidato Lula de 6 milhões de votos, o que não se configurou no domingo. No resultado aí do segundo turno, houve ali uma disputa mais apertada, mais acirrada. E aí, muitos analistas vêm falando, dando uma série de atribuições a esse fator, né. O que teria feito com que Lula tivesse perdido aquela vantagem, ou, ao contrário, o que teria feito com que Bolsonaro tivesse avançado mais, e principalmente em regiões em que ele não tinha tanto acesso como Lula tinha no primeiro turno. A que a senhora atribui aí essa diminuição aí de margem de um candidato para o outro no segundo turno? Bem, primeiramente, é assim que eu falei logo no início, né. Não temos um candidato incumbente usando a máquina pública à torta e à direita, de maneira muito incisiva, de maneira inédita na nossa história. E isso faz com que ele tenha conseguido melhorar artificialmente a percepção do eleitorado sobre o governo e sobre a economia. Com essa maquiagem da situação econômica do país, ele conseguiu maquiar a avaliação do governo, e com isso alavancar suas intenções de voto. Professora, e os pontos principais, né, são várias questões. Na sua análise, eu queria que a senhora falasse um pouco o que pode ter sido crucial, fundamental aí para que Lula fosse vitorioso, né. A gente pode falar, talvez, um pouco no desempenho, né, ao longo dos debates, os apoios e acordos ali com figuras importantes que até então não eram favoráveis, né, o posicionamento às questões vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, ou o não desempenho de Bolsonaro em alguns pontos. O que a senhora pode trazer aí para a gente do que poderia ter sido aí fundamental para essa vitória? A primeira coisa que eu acho que o governo Lula acerta em termos de estratégia eleitoral é se afirmar como representante potencial da classe trabalhadora, deixando de maneira inequívoca que a prioridade do seu governo é a classe trabalhadora, que é o segmento mais volumoso do eleitorado, principalmente quando a gente amplia para trabalhadores informais, quem vive de vírus. Camadas populares, né, ele coloca como representante preferencial dessas camadas. Isso garante, né, uma certa... E a própria memória, ele faz isso de maneira articulada com a memória do seu governo, que foi um governo que melhorou a condição de vida dessas classes, né. Então ele consegue garantir um apoio eleitoral ao resgatar essa memória e também atualizá-la, né, dizer que ele continua um representante inequívoco das quartas populares, mesmo, e aí é a segunda estratégia que eu queria ressaltar, mesmo se apresentando como candidato não apenas de um partido, mas de uma frente ampla de partidos em defesa da democracia. Essa é a segunda estratégia que é muito importante para reduzir aquele que é o principal fator, né, de configuração do sistema político brasileiro, até, diria, até 2018, até 2019, que é o antibolsonarismo, né. Então, até o antibolsonarismo ascender, o antipetismo era o que mobilizava, né, era o que mobilizava a configuração do sistema político, as alianças, era um motivador de voto, né, o que a gente chama de preditor de voto, era o antipetismo. E a identificação com o PT em reação, né. O Lula, ele consegue mitigar um pouco o antipetismo, o PT de maneira geral, adotar uma estratégia de não se colocar, né, o Lula não ser colocado como candidato de um partido, mas de uma frente de dez partidos e também de amplos movimentos da sociedade civil para além do espectro da esquerda. Porém, ele faz isso sem diluir o conteúdo ideológico do seu programa de governo. Ou seja, ele não faz estelionato eleitoral ou não faz, não se apresenta de maneira diferente, emitido ao conteúdo ideológico do seu programa. É um programa inequivocamente de esquerda com compromisso com as classes populares e ele reafirmou isso sem. A terceira estratégia que eu quero salientar, em termos de eleição propriamente dita, ela foi adotada agora na reta final. que foi a estratégia de conter sangrias, segmentos sociais em que Bolsonaro tinha precedentes, ou seja, tinha mais intenção de voto que Lula. Seja entre os evangélicos, aí vem a carta aos evangélicos, seja em São Paulo, né, com uma situação muito confundente do PT em São Paulo, que conseguiu reduzir a expectativa que era de mais de 15 milhões de votos para Jair Bolsonaro e ela resultou, esperava-se uma distância de 15 pontos percentuais, e foi de 10 pontos percentuais, né. Então, o PT consegue conter uma sangria nesse segmento em que Bolsonaro era muito bem votado. E em Minas Gerais, o que a senhora acha que aconteceu? Porque apesar de toda a atuação do Zema ali, né, do governador Zema, não teve aí o êxito que se esperava em relação ao Bolsonaro, de ultrapassar, enfim, embora tenha sido uma diferença muito pequena, mas eles esperavam ter uma reviravolta ali, de fato, né. O Zema sai perdedor dessas eleições? O Zema, eu acho que, olha só, eu comentei isso antes das eleições, o Zema é uma figura local, boa parte da identidade política dele é uma identidade política que se reivindica mineiro, minerice, né, então ele quer se dirigir para falar de questões locais, ele se reivindica assim, né, então essa extrapolação dele para âmbitos nacionais, para esse debate mais nacionalizado, polarizado, eu acho que isso não é muito a seara dele. Então, eu acredito que quando ele voltar a se manter, né, na sua estratégia mais regular, que é falar para dentro, lidar de questões locais, estaduais, ele vai reverter esse desgaste que ele teve em apoiar Jair Bolsonaro. E os apoiadores, né, quem até então estava ao lado do então presidente, a senhora acredita que com essa virada, ou com essa vitória de Lula, a tendência é que alguns acabem considerando, isso a gente fala até em relação aos governadores eleitos, deputados, acabem mudando um pouco ali essa rivalidade com o PT? Eu acho que sim, eu acho que muitos desses políticos que estão sendo agora tipificados como sendo de direita, até mesmo de extrema direita, eles na verdade são políticos fisiológicos, né, que são aqueles que estão ali em troca de cargos e de recursos para poderem ser levados para os seus redutos eleitorais. E com isso, né, contemplar aquela base territorial que ele construiu, ele, a sua família, o seu grupo político, são aqueles que são os caudilhos locais, aquelas lideranças políticas locais. E esse tipo de liderança, ele está muito mais interessado em estar próximo do poder, está próximo daquele que tem a caneta, que tem acesso aos recursos e às indicações, do que fazer uma política propriamente ideológica. Então, eu acho que esse problema de atrair boa parte desse Congresso conservador, não é que as pessoas não sejam conservadoras em seus costumes, mas porque elas têm uma prioridade, e a prioridade é se manter no poder. É isso que a gente chama desses candidatos fisiológicos. E eles vão ser atraídos para o PT, para esse governo, para essa governança, assim que ela começar. Bom, a votação mostrou também um bolsonarismo forte, né? Bolsonaro teve um número expressivo de votos, mais de 58 milhões de votos. O que isso significa para o bolsonarismo? Significa que ele vai se manter ativo, atuante no país? Vai se manter muito atuante no país, e cristaliza como uma força política, uma força política minoritária, que não corresponde a essa totalidade de votos que Jair Bolsonaro consegue amealhar, porque, como a gente disse antes, o antifetismo é um aglutinador de votos que não são propriamente bolsonaristas, mas estão votando em Bolsonaro pelo antifetismo. Mas há um grupo muito grande na sociedade, que é quase um quarto da população, de 25% a 30%, que está contaminado por esse extremismo de direitos. E vai ser um desafio governar, porque é esse extremismo de direita, ele é antidemocrático, antiliberal. Então, embora eu ache que ele é muito menor do que a expressão eleitoral de Jair Bolsonaro, é preocupante mesmo assim. Professora, falando agora da composição ali ministerial, o presidente eleito tem agora uma das questões mais aguardadas, né? Quem escolher, como escolher, se os apoiadores ali do segundo turno vão compor ministérios ou não, há grande dúvida, né? Na sua opinião, quais indícios aí Lula teria dado quando ele se pronunciou dizendo que não deseja um governo requentado? O que ele quis dizer nas entrelinhas com isso, professora? Ele quis dizer que ele vai ter que se abrir a essas novas lideranças que emergem a partir de um imperativo que é dialogar com classes populares e encontram numa linguagem conservadora sobre família, sobre segurança pública, uma proteção, ainda que muitas vezes uma proteção não ideal para suas condições de vida. Então, o Lula tem esse desafio de dialogar com esses segmentos. E para isso, ele vai precisar de novas lideranças que têm afinidade nesse diálogo, que construíram nesse diálogo, como é o caso da Simone Pebbitt, que é uma mulher que dialoga muito bem com esse aspecto conservador, mas que também tem um horizonte possível de interação com o campo progressista. Qual a senhora acha que vai ser o lugar dela nesse próximo governo? Olha, eu acho que vai ser o lugar que ela quiser. Dentro de um limite da razoabilidade, eu acho que o PT pode estar disposto a entregar o ministério que ela desejar. Agora, muito vem sendo dito de que o próximo governo Lula vai ter muita dificuldade de dialogar com o Congresso, principalmente com a Câmara, tendo ali um central muito forte. Como é que a senhora vê essa questão? Vai ser, de fato, tão difícil assim como estão dizendo? Como eu falei antes, eu acredito muito nessa força sempre que é só do governo federal, do Executivo Nacional, do Presidente da República e do seu controle sobre um conjunto muito grande de cargos e orçamentos. É claro que isso está diminuído em um horizonte de orçamento impositivo, mas ainda é muito grande. E por eu acreditar que boa parte do Congresso Nacional é fisiologista, eu acho que a governabilidade vai se dar mediante o estabelecimento de um sistema de troca de cargos por apoio parlamentar, que é o que desde o início da Nova República tem sido condelecido como uma forma de lidar com o Executivo que é minoritário, tendo em vista um legislativo fragmentado. E quem serão aí os opositores, professora do governo Lula, nesse Congresso? Ou não dá ainda para definir muito isso? Muito se fala, né? Como a senhora disse, ele vai ter ali certas dificuldades e tudo, mas a gente pode cravar, de fato, os opositores desse governo? Eu acredito que a gente vai ter grandes lideranças midiáticas atuando como porta-vozes do radicalismo de Jair Bolsonaro. E no caso de atuação parlamentar, a gente vai ter um segmento que vai pender para o lado que te dê melhor condição, que dê melhor condições e viabilidade para os projetos políticos pessoais de cada um desses deputados e seus grupos mais próximos. A gente sempre teve ali como oposição, no caso dos governos petistas, o PSDB e o contrário também. Se o PSDB estava, estava ali uma esquerda mais carregada pelo PT como oposição. Isso não é mais claro, né? É difícil hoje fazer uma configuração de oposição com o quadro que temos hoje, né? Sim, mas eu acho que o PT é muito treinado, ele se demonstrou muito hábil no estabelecimento de coalizões heterogêneas que garantem a governabilidade, porém são problemáticas. E o PT foi muito criticado por estabelecer esse tipo de coalizão heterogênea, mas ele tem esse know-how. E eu acho que o know-how vai ser muito útil nesse cenário que se deslumbra. Como é que a gente pode fazer, professora, a leitura nessa demora do presidente atual se manifestar aí após a sua derrota? Ela pode ser lida de que forma? Muitos esperavam, até alguns especialistas falavam que, bom, se não fosse ali para falar da questão da derrota, de não ter conseguido a reeleição, para pelo menos agradecer de alguma maneira os votos e se esperou ali, as horas se passaram e não aconteceu, né? Logo de imediato aí, assim que saiu o resultado. Como é que a gente pode ler isso? Então, eu acredito que o Bolsonaro está numa sinuca de vida, porque ele vendeu, durante todo o seu governo, uma postura anti-estabilidade, ou seja, uma postura de contestação do sistema político brasileiro, de contestação do resultado das urnas, e agora que ele está diante dessa situação, ele já foi, a meu ver, alertado por várias sinalizações, que boa parte daqueles que eram seus interlocutores não estão dispostos a embarcar numa contestação do resultado das urnas. E um elemento, para mim, muito determinante foi a coletiva de imprensa que a Arthur Lira dá, até mesmo antes do final das urnas, serem apuradas para dizer que não vai aceitar, que o Congresso Nacional não aceita nenhum tipo de contestação do resultado. E aí, o que a gente pode esperar da transição, né? Já deveríamos, já devemos estar em transição, perdão, minha voz falhou aqui, essa transição já deve começar a ocorrer, pelo menos deveria, tem aí dois meses exatos para fazer essa transição para o próximo governo, e com essa demora, né, tudo fica mais difícil, qual vai ser o caminho disso, né? Como é que a senhora vê essa transição, e aí já está se pensando em Geraldo Alckmin para ser o coordenador da transição, até para amenizar essa situação, como é que a senhora vê todo esse movimento? Acalmar os ânimos. É, pois é. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que já está ocorrendo algum tipo de transição. Quando o Arthur Lira entra em contato e liga com o Lula para finalizar esse apoio, quando o Pacheco hoje se dirige ao Lula para finalizar esse reconhecimento, tudo isso já é um caminhar da transição, né? Já é uma finalização de um Congresso Nacional disposto a essa transição. Agora, por parte de Jair Bolsonaro e seu sexo na presidência da República, eu acho que a gente vai ter uma transição muito complicada. Menos de 24 horas a vitória de Lula, a gente pôde acompanhar no noticiário, né? Paralisações, falando aí na questão dos caminhoneiros. Isso demonstra aí que essa batalha na gestão vai muito além do Congresso, a questão dos apoiadores, a questão das redes sociais, porque comparada a eleições anteriores, o presidente, o responsável pela condução do país, ele vai ter várias barreiras, tentar ali administrar o Brasil. E como é que fica isso? Essa demonstração dessas paralisações logo de imediato, pode ser uma prévia do que vem aí pela frente? Então, eu acredito que a gente sim vai ter um problema que diz respeito ao que a gente estava começando, esse segmento de cerca de 25% da população, que está muito radicalizado porque foi insuflado por Jair Bolsonaro e é comprometido com um ideal de vida e de política incompatível com a democracia liberal. E isso, sim, vai criar um problema para qualquer tipo de governo democrático que queira manter dentro desses pilares valorativos e normativos de democracia liberal. Então, vai ser necessário uma paciência e um esforço para dialogar com quem é muito diferente em termos políticos. A senhora falou aí no comecinho que esse antipetismo, ele é claro, não é necessariamente colado ao bolsonarismo, ele atravessa outras denominações aí, outras preferências políticas, digamos assim, mas a senhora acha que ele, neste domingo, ele operou também fortemente, porque a gente olhando aí as análises, muito se fala que o país ainda está polarizado, ainda temos lá o antipetismo e o antibolsonarismo, é só isso, ou só isso, é muita coisa, mas são só essas duas questões que estão em jogo, de fato? certamente tem muito mais camadas, essa divisão do mundo entre dois grupos só, isso aí é uma redução muito operacionalizada pelos populismos de direita, que acabam fazendo essa leitura maniqueísta, divide o mundo bem contra o mal, como se fossem grupos homogêneos, não há nada homogêneo quando a gente pensa em povo, em Brasil, existem muitas traturas, muitos segmentos, muita pluralidade, e que bom, porque eu acredito que é a partir da contribuição desses diferentes sujeitos sociais e políticos que a gente vai conseguir reconfigurar os padrões da nossa república, eu acho que a gente nunca vai voltar atrás, que vai ser como se Bolsonaro nunca tivesse chegado ao poder, a gente tem coisas novas no horizonte, tem uma população mais atuante e consciente politicamente, então houve uma ativação ideológica e política da sociedade, mesmo de ser segmentos populares, e eu acho que a gente vai ter que reconfigurar os padrões de política, de interação política, de jogo democrático para lidar com a sua nova conjuntura. A senhora acredita que daqui a quatro anos possa existir uma, não sei, quem sabe, uma possibilidade de uma nova candidatura de Jair Bolsonaro ou ele não tentaria novamente e no máximo teria ali o apoio de algum novo nome, porque Lula disse que não virá mais, então a senhora acredita que Bolsonaro tentaria novamente daqui a quatro anos ou não se encaminha para isso ou é muito cedo para a gente falar daqui a quatro anos disso? Eu acho que é muito cedo para falar, mas eu acredito seriamente, acredito, acho que a gente pode falar até com uma certa certeza, que Bolsonaro vai continuar sendo um player político no horizonte nacional, então se ele vai vir para o presidente, se ele vai vir para outro cargo, não se sabe venindo, se sabe a viabilidade disso e tudo mais, mas se ele vai continuar sendo um player, eu acho que isso é iniquível. Mas a pergunta que eu acho que muita gente se faz é, terá fôlego para isso, diante de essa perda, que é inédita, a senhora mesma apontou isso, um primeiro presidente da nova república que perde uma reeleição e com tudo que pode vir depois, em relação a esse, o que foi o mandato de Jair Bolsonaro, ele teria esse fôlego para ser ainda um player? Um player, com certeza. A gente tem uma relação tão próxima e ferramentas de manipulação de redes, ferramentas comunicacionais para falar com um segmento que é um quarto do eleitorado, com certeza vai se manter um player no horizonte político. Se ele vai ser um player por uma candidatura presidencial, é uma outra história. Tem que ver quais outros players vão se apresentar, porque ninguém joga sozinho, tem que jogar com o resto do time. E o time hoje está mostrando que, pelo menos o que a gente tem lido, mãos já estão se soltando, professora, porque se ele tinha a ideia de que ele teria o apoio, esse apoio hoje já está indo embora, ele está vendo ali os seus até então aliados, aceitando, óbvio, porque tem que aceitar o resultado das urnas e também não saindo muito em defesa de Bolsonaro e seu governo. Perfeito, já estão soltando a mão e eu acho que isso aí é só o início de um soltar de mãos que vai ser muito mais contundente e novas figuras estão surgindo. Você tem a Damares surgindo com muita força e até a eleição muitas outras figuras vão querer ser porta-vozes desse sentimento conservador, dessas opiniões conservadoras disseminadas na sociedade e mesmo do antitetismo. Você tem uma disputa aí aberta, Bolsonaro levou na última vez a disputa por quem vai ser o portavoz do antifletismo. Ele vai continuar levando a frente nessa disputa? Ninguém sabe. Verdade. Agora, o que todos falam e torcem é que e até que era falado em determinado momento, independentemente de quem sair vencedor, o importante é que saibam conduzir bem a gestão do Brasil, o presidente fosse Jair Bolsonaro ou Lula. Mesmo não concordando com a gestão do Lula, eu quero bem do meu país. Esse é o discurso de alguns. Assim como mesmo não concordando com a gestão de Bolsonaro, eu quero melhor. A senhora acredita que Lula ao longo do seu governo vai trabalhar bastante para tentar mudar essa chave e essa rivalidade justamente dessa polaridade? Não, eu queria o Bolsonaro e ponto, não importa o que Lula fizer, eu não vou concordar, porque tem um pouco desse sentimento também, dos brasileiros que não queriam a vitória de Lula. Eu acho que dentro desse segmento mais radicalizado vamos ter problemas sim, porque o antifetismo está combinado com esse maniquelismo que vai dificultar muito a convivência no ambiente democrático. A senhora acha que vai ser possível reinventar essa roda em relação ao antifetismo porque, como a senhora mesma disse, há muita construção de narrativas. Essa é uma expressão do momento. Há muita construção de narrativas para todos os lados. E como é que fica essa construção em relação ao antifetismo? É possível, vai ser possível reconstruir uma outra narrativa em relação a um governo petista, mesmo que não seja tão petista, agora como a senhora mesma apontou, vem aí associado a outros, se não me engano, são dez partidos. A senhora acredita que isso vai ser possível ou ainda vai ser um campo muito minado. Então, eu acredito que com a emergência do antibolsonarismo, o antifetismo vai passar a conviver com uma segunda força que vai aglutinar segmentos que não necessariamente são petistas, mas que muitas vezes vão preferir dialogar com o PT do que abrir frente para o bolsonarismo. Então, isso pode até facilitar o trânsito do PT. Bom, professora Maíra Goulart, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Olha, eu que agradeço, quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês nesse dia histórico, porque a vitória obtida não é uma vitória usual. A fazer a democracia prevalecer sobre o fascismo, sobre um governo de extrema direita que usa a máquina pública de maneira irrazoável é um grande efeito e a gente tem que comemorar. Obrigada, professora, mais uma vez. Tchau, tchau, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francine, a gente ouviu a cientista política Maíra Goulart, da UFRJ, mas esse é um cenário que é importante a gente ouvir outros pesquisadores desse campo político, do campo político. É muita coisa para pensar, barba. Pois é, porque são vários olhares, vários ângulos para a gente poder entender, de fato, esse novo cenário que se apresenta aí no Brasil. Por isso, a gente chamou um outro cientista, um cientista político também bastante experiente aí, que já observa o cenário político há muitos anos, a gente pode dizer décadas, ele diz isso na própria entrevista, para a gente poder fazer as nossas reflexões sobre o que vem por aí. Direto do Palanque. A nossa conversa agora é com o Paulo Bahia, cientista político, frequentador do Jabuticaba Sem Caroço. Eu sou fã. Eu sou fã também, a gente gosta muito da sua participação aqui, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado, Bárbara, obrigado, Francine, obrigado, amigos que estão sempre prestigiando a todos nós com carinho e audiência. Professor, tivemos aí o resultado do segundo turno, nas eleições aí para presidente, para governadores, mas hoje a gente vai focar aqui na eleição presidencial. Qual é o balanço que o senhor faz desse resultado? Foi um resultado que a gente já sabe, acirrado, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ganhando com dois milhões de votos, quando o primeiro turno apontava que esse número poderia ser um pouco maior. Qual é a análise que o senhor faz desse acirramento aí na reta final? Na verdade, Bárbara, Francine, o segundo turno refletiu a campanha, a pré-campanha que foi muito longa. Nós começamos uma pré-campanha para a presidente da República lá atrás, ainda no ano de 2021. Então, foi uma pré-campanha muito longa e polarizada desde o início. Então, foi uma campanha que jogou com a emoção, foi uma campanha que não foi propositiva pelo ponto de vista de programas de governo, foi uma disputa no campo moral e no campo emocional. E uma disputa muito bem definida. Pela primeira vez, nós tivemos um eleitor muito definido, tanto a favor de Jair Bolsonaro como a favor de Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro turno, nós tivemos outras candidaturas e aconteceu uma campanha que se acelerou no segundo turno, que a campanha ficou focada em Lula e em Jair Bolsonaro e Jair Bolsonaro repetiu a performance do primeiro turno, que foi muito boa, ampliou essa performance, sobretudo em Minas Gerais, e em São Paulo. A diferença aumentou nesses dois estados. No estado do Rio de Janeiro, consolidou uma diferença muito grande, o que fez com que o eleitor que escolheu Lula, ele fosse, esse contrapeso que definiu a eleição de Lula de dois milhões de votos veio do Nordeste, do estado do Amazonas e do estado de Minas Gerais. Enfim, então, esses estados deram os dois milhões de votos que fizeram a vitória de Lula. Qual é a consequência disso, amigas? É que o Lula terá que fazer um governo muito parecido com a sua campanha. Um governo de frente ampla, um governo de frente democrática, em que o PT participará do governo, mas outras forças vão participar do governo, sobretudo aquelas que se agregaram no segundo turno, como Simone Tebret, Marina Silva, o papel importante que Geraldo Alckmin vai ter na composição desse novo governo. Enfim, o governo já começou a ser montado. Agora, professor, a abstenção também, isso acredita, abaixo, baixo número dessa vez foi até também mais um dado histórico, foi o menor desde 2006, caiu bastante, no primeiro turno tivemos alguns transtornos, filas, demoras, muitas pessoas falaram ah não, não vou lá de novo não, só que acabaram indo, ainda bem, ali faz parte da democracia, você colocar ali o seu voto, foi um número bem baixo, o número de abstenções, o senhor acha que isso também, acredita que isso foi fundamental aí para o resultado, as pessoas terem saído de casas que conseguiram e irem votar? Professor, eu tenho uma avaliação diferente de muitos colegas, a abstenção, ela foi um pouco mais baixa, mas ela ficou em torno de 20%, no primeiro turno ela bateu ali 20% chegando a 21%, mas você teve uma abstenção de 20% e votos brancos e nulos da mesma proporção, 4,5%, quase 5%, então a abstenção ela não favoreceu nem Lula nem Bolsonaro, a abstenção ela não foi maior do que em outras eleições no segundo turno, porque é uma tendência da abstenção do segundo turno ser maior do que no primeiro, porque você não tem mais candidato a deputado, estadual, federal, nesse caso muitos candidatos a governador já tinham sido decididos no primeiro turno, governo do estado, portanto, uma motivação mais imediata de votar não existia para o segundo turno, aí a campanha contra a abstenção feita, sobretudo com a campanha do Lula, teve o resultado de não aumentar essa abstenção para 22% ou 23%, então ficou ali em torno de 20% e essa abstenção não favoreceu nem prejudicou, eu fiz um artigo antes dizendo que uma abstenção de 25% poderia afetar os dois candidatos, menos que isso não, então nós temos que em termos percentuais a abstenção do primeiro turno e do segundo turno são semelhantes e a votos brancos e ninos também são semelhantes. Agora, professor, tudo que se ouve até o momento é que, ok, Lula venceu e aí agora tem que, obviamente, pensar nessa composição ministerial como o senhor falou, uma composição de frente ampla, mas mesmo assim ele vai enfrentar muitos desafios ali no Congresso por causa da composição do novo Congresso. Vai ser tão difícil assim? Eu creio que não. Eu até vou mandar um artigo para você que vai ser publicado num jornal carioca, vou mandar para você depois que nós terminarmos de conversar. Sim. Eu vejo que é uma certa facilidade de Lula compor com um ministério em que ele tenha pelo menos o apoio de 310 deputados e o apoio de 56 senadores. Mas o ministério de Lula tem que ser mais amplo que isso. Não tem que ser focado exclusivamente na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele vai conseguir fazer isso. Ele tem que também ter um ministério que incorpore setores da sociedade civil para dar consistência ao seu governo. Tanto os setores micro como os setores macros da sociedade civil. Então, os setores financeiros, os setores empresariais, os movimentos sociais. E Lula consegue fazer isso como ele já conseguiu no primeiro governo. Então, eu estou baseando muito na linha do pronunciamento que ele fez no dia 30 à noite ao agradecer o voto. Ele ali já desenhou o ministério que ele vai fazer. Então, quando as pessoas falam da Câmara dos Deputados e do Senado, ele vai ter uma oposição forte na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas ele compõe maioria com um ministério que atenda a 310 deputados e a 56 não-dores. E o não pronunciamento, o silêncio do atual presidente do país, como é que o senhor analisa nenhum agradecimento? Muitos chegaram a falar isso, que ele nem agradeceu a quantidade de votos, foi uma quantidade expressiva e, enquanto o Lula ali, em horas depois ali, logo na sequência do resultado, já se manifestou, se pronunciou pelo menos duas vezes e o atual presidente não. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como algo que não é bom no sistema democrático, no regime democrático de uma eleição. Mas o Bolsonaro não me surpreende. O Bolsonaro, ele se pronunciaria se vencesse. Como ele não venceu, ele está em silêncio. O que ele até acha bom, acho ruim não, ele ficar em silêncio. Acharia ruim se ele contestasse a eleição. O vice-presidente da República já se manifestou, o administrador Mourão, o presidente da Câmara dos Deputados já se pronunciou e o presidente do Senado também já se pronunciou. Então, isso, pelo ponto de vista institucional, é muito importante. Eu vejo com uma certa ingratidão do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, com 50 milhões de eleitores. Eleitores que estão tristes, que estão depressivos, em função da derrota. 50 milhões de eleitores, isso é muita coisa. Bolsonaro deixou de vencer a eleição por 12 milhões de votos. Bolsonaro continua sendo um líder popular importante no país pela quantidade de adeptos que tem. Portanto, eu considero uma injustiça para quem foi fiel a Bolsonaro não receber um agradecimento até agora. O senhor falou aí da oposição. Muito se fala que, por exemplo, o partido que tem uma bancada forte ali, que é o PL, poderia ser um opositor, mas PL já foi, já fez com oposição e outros governos... Não, não é só a oposição. Pois é, quem vai ser oposição? Você terá um grupo de oposição, sim. A Tamari será a oposição, o Marcos Pontes será a oposição, o Mourão será a oposição, mas o Mourão conversa. Então, você não pode fazer pelo desenho partidário. Você já tem conversas hoje do PL com os interlocutores, com o governo Lula. O PL elogiu o governador do estado do Rio de Janeiro. O governador do estado do Rio de Janeiro conversará com o presidente da República. Enfim, então, você não pode fazer o desenho pelas bancadas. Vamos ver isso ao longo dessa semana, nos próximos 15 dias, porque isso vai ser rápido. Chama atenção para essa conversa que já está acontecendo entre o Hamilton Mourão, atual vice-presidente, e o Geraldo Alckmin, eleito vice-presidente, já estão conversando de maneira muito intensa, o que é o sinal de que a transição começou. E vários nomes aí já surgindo, possibilidades para ministérios. O senhor acha que já nessa semana, nos próximos dias, serão aí anunciados ou está muito cedo ainda? Não, ainda é cedo. eu creio que anúncio de ministério, nós vamos ter que esperar passar aí o dia 20 de novembro, tem que esperar um pouquinho mais, porque é o tempo de amadurecer conversas, enfim. Então, a definição de nome deve ficar entre o dia 20 de novembro e o dia 1º de dezembro. Até para que os escolhidos também possam montar suas equipes. Como é que o senhor acha que vai ser essa composição ministerial? Pelo menos a gente não tem, eu sei que cientista político não tem bola de cristal. Mas eles sabem muito. Paulo Bahia sabe muito. Mas a gente entende um pouco do comportamento eleitoral. Por exemplo, é impossível não pensar que Simone Tebbit não será ministra, será ministra. Marina Silva será ministra. Tudo indica que o Geraldo Alckmin não será apenas vice-presidente da República, terá um papel executivo importante. Pode até não ser ministro, mas terá um papel de comando executivo no governo. A Ardley, de Hoffman será ministra. O Edinho Silva será ministro. O Gilberto Carvalho será ministro. Então, o Jacques Wagner, você tem já nomes que ao longo do tempo consolidaram a sua presença. E eu chamo a atenção para o segundo turno, a presença ativa de Simone Tebbit que é centravo, será ministra. E não será ministra da agricultura, será ministra numa outra área em que ela possa firmar seu nome nacionalmente, já pensando na eleição de 2026. E o Haddad não, professor? O Haddad pode ser ministro, sim, é um nome forte dentro do PT e há uma relação de carinho e proximidade dele grande. Então, o Fernando Haddad também é um nome que não se descarta para o Ministério. Tudo indica também que a Simone Tebbit, exatamente como o senhor falou, não gostaria de ir para o Ministério da Agricultura, como se espera, meio obviamente, por ela ser de um Estado que tem ali uma forte atuação da Agricultura, ela iria para lá. Ela gostaria muito, pelo que a gente já leu até agora, de ir para o Ministério da Educação. O senhor acha que essa é uma possibilidade? Porque em todos os governos do PT, quem ocupou a pasta foi alguém com um nome forte ali dentro do partido. O senhor acha essa uma possibilidade? Olha, possibilidade da política sempre existe, mas não significa que a nossa vontade e desejo se realizem. eu creio que Simone terá um Ministério muito forte e que não será o da Agricultura, mas não creio que será o da Educação. Aquela minha bola de cristal aqui, existe a governadora do Ceará que tem um nome forte para ocupar a pasta e é muito ligada ao PT. E que tem um trabalho, o Ceará tem um trabalho gigantesco, reconhecido internacionalmente, na área de educação básica para a juventude, que é um buraco, um déficit que nós temos no Brasil e que há necessidade de atacar. Mas o ensino médio no Brasil inteiro ainda é, como o senhor mesmo disse, um ponto aí que precisa ter um forte investimento. Não só investimento financeiro, não. Até, a gente sempre quer mais dinheiro, mas há necessidade de novas tecnologias, de novas ferramentas. Tem que se preparar o jovem para um novo mundo do trabalho, que senão ele ficará absolutamente descartado, desencaixado da nova vida. Tem que preparar os professores para esse novo mundo. Nesse sentido, a pandemia alertou bastante o que tem que ser feito. Professor, a gente vem acompanhando essa situação de paralisações, bloqueios de estradas, rodovias, teriam ali apoiadores de Bolsonaro, contrários à decisão. O senhor acredita que isso vai se estender ainda por um bom tempo? Olha, eu acredito que com a decisão do Supremo Tribunal Federal essa madrugada, referendando a decisão do Alexandre de Moraes, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e todas as PMs e guardas municipais vão agir nas 27 unidades da federação e os bloqueios serão desfeitos ao longo do dia de hoje e de amanhã. Então, a maioria do Supremo foi formada nos primeiros minutos do dia de hoje e terça-feira e já está valendo e eu acredito que os comandantes das polícias militares dos 26 estados do Distrito Federal junto com a Polícia Rodoviária Federal vão desfazer esses bloqueios que se espalham pelo Brasil todo de apoiadores de Bolsonaro. O que eu acho importante é que eles não estão tendo apoio da Confederação Nacional dos Transportes, eles não estão tendo apoio de outras personalidades políticas vinculadas ao Presidente da República e também não se ouviu nada do Presidente da República atual, Jair Bolsonaro, em apoio a esses bloqueios. Então, eu tenho junto esse silêncio que existe junto com a decisão do Supremo que vai agilizar a ação das forças de segurança em todo o Brasil. A expectativa desse grupo quando a gente observa de longe é que isso poderia ter uma adesão dessa parte da sociedade para um movimento maior até ali contrário obviamente ao resultado. O senhor acha que isso tem adesão porque... Olha, são 59 milhões de votos que o Bolsonaro teve. Esses 59 milhões de votos estão tristes e em alguns lugares estão depressivos sobretudo em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estados da região norte como Roraima, Rondônia, Acre, enfim. Então, você tem um descontentamento. Até agora não me pareceu que esse movimento dos caminhoneiros vai contagiar outros segmentos. Vamos ver o longo do dia de hoje terça-feira, vamos ver o que acontece nesse dia primeiro e vamos ver o que acontece amanhã que é febreado nacional. As ações do dia 31 que o senhor comenta aí que foram graves de algumas operações supostamente para avaliação de pneus e carros e hoje a Polícia Federal pelo que tudo indica alguns vídeos inclusive que estão circulando de policiais que não estariam fazendo o que deveria ser feito impedir que esses manifestantes bloqueassem estradas porque você está aí impedindo o direito de ir e você não tem só pessoas circulando além do que é normal mas você tem ambulâncias que pessoas precisam circular enfim você está aí criando uma série de consequências graves como a Francine já apontou em quem que a Polícia Rodoviária Federal está se apoiando para manter esse posicionamento aparentemente favorável a esses grupos? Esse posicionamento aparentemente favorável tem o apoio do ministro da Justiça entretanto vamos em duas etapas o que aconteceu no dia 30 de outubro será documentado e está em processo de investigação o que aconteceu no dia 31 de outubro ontem hoje espera se não cumprir o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal terá uma multa de 100 mil reais por hora se não cumprirem as decisões sobre pena de prisão e de afastamento enfim então eu creio que voltando a decisão que foi tomada essa madrugada no início da virada dos primeiros minutos da terça-feira do dia 1º pela maioria do Supremo Tribunal Federal fará com que as instituições não apenas a Polícia Rodoviária Federal chama atenção mas todos os comandantes das 27 PMs no Brasil todo foram convocados para atuar no sentido de garantir a livre circulação de pessoas de veículos de bens e de produtos então vamos ver o que acontece ao longo do dia de hoje nós estamos agora às 9h05 vamos ver como isso até meio dia é o comportamento da Polícia Rodoviária Federal e das PMs e como governar um país tão dividido professor esse é um dos vários outros desafios do Lula desafios econômicos meio ambiente são muitas questões mas e os brasileiros vão continuar cada um no seu quadrado no seu lado eu estou certo você está errado e por aí a gente vai por 4 anos será? eu creio que não porque a disposição do presidente da república eleito é outra não é o de tensionar é o de distensionar diferente de Bolsonaro Bolsonaro como foi eleito em 2018 tensionou o tempo todo então agora o presidente que assume a partir de 1º de janeiro tem uma postura de distensionar e de pacificar o país então é bom a gente reler a todo momento o pronunciamento dele agradecendo a vitória ali é a linha de governo que será seguida será fácil? não vamos pegar um buraco no orçamento vamos pegar uma inflação alta vamos pegar uma retomada do aumento do preço dos combustíveis isso tudo no início de governo o que gera dificuldades mas eu acredito que a intenção seja a de desmobilizar as intolerâncias agora professor como o senhor mesmo disse no começo dessa nossa conversa Jair Bolsonaro teve quase 59 milhões de votos o que que isso significa do ponto de vista de futuro o bolsonarismo vai se manter ativo no país que o bolsonarismo não é a mesma coisa que Bolsonaro né a gente tem que deixar isso claro né o Bolsonaro representa uma ideia que se chamou de bolsonarismo mas uma coisa pode excluir a outra né exatamente o bolsonarismo pode ter outro nome conservadorismo extrema direita direita pode ter qualquer outro nome continuará e continuará muito forte o que eu percebo é que desses 59 milhões uma margem de 30 milhões de eleitores é pendular tende a ficar mais neutra mas nós vamos ter uma base de 15 a 18 milhões de ativistas pró-bolsonarista o que é muita gente ou seja o pensamento bolsonarista estará presente nos quatro anos de governo e se organizando para voltar em 2026 isso que eu ia perguntar 2026 é uma possibilidade aí professor? depende do sucesso do governo Lula se o governo Lula der certo dificulta mas não podemos descartar a força do bolsonarismo como eu disse são 59 milhões de eleitores e um núcleo de pelo menos 15 milhões de eleitores que não são só eleitores são ativistas do bolsonarismo é muita gente minhas amigas muita gente Bárbara e Francis portanto é gente disposta a levar essas ideias até as últimas consequências dentro do plano democrático enfim então vão preparar a volta de Jair Bolsonaro em 2026 é eu penso que talvez ele não sei seria uma possibilidade ele colocar alguém ali um familiar um filho alguém ali que tentaria talvez pela primeira vez mas ele por trás e não a figura dele porque óbvio quando você tem uma disputa você pode ganhar ou não ele não ganhando dessa vez o senhor acha que ele ia acabar se expondo numa segunda ele mesmo ou olha eu acredito que ele não tem problema de se expor ao mesmo tempo Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente mas não foi derrotado politicamente a derrota de Bolsonaro representa uma vitória política do bolsonarismo foram 2 bilhões de diferença minha amiga minhas amigas enfim então você não pode descartar uma força política como o bolsonarismo porque perdeu a eleição não perdeu a eleição perdeu mas eles são ativos na vida política não creio que os governadores terão esse papel apoiaram como o Zema como o Cláudio Clasper mas você tem uma base parlamentar e uma base de militância muito forte e organizada no país todo como nunca tivemos até 2018 já tem gente pensando aí refletindo sobre essa possibilidade da resistência dele em relação a passagem desse cargo aceitar que perdeu ele estaria comprometendo esse futuro político caso ele insista nessa ideia porque ele é um player ainda vai ser um player como o senhor mesmo diz perdendo ele continua sendo um player político ele pode jogar esse futuro político fora caso insista nessa ideia? não porque isso é o que o eleitor dele espera o eleitor dele quer que ele não aceite o Lula que ele não esteja lá para passar a faixa já existe conversa dele viajar para a Europa ou para os Estados Unidos e ficar o vice Hamilton Mourão assumir como presidente interino e o vice Hamilton Mourão passar a faixa eu não creio efetivamente na generosidade de Jair Bolsonaro essa é uma das características de Jair Bolsonaro desde que eu o conheci em 1992 como candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro professor o que é bom modéstia a parte sua presença não estou falando que o nosso programa é maravilhoso a gente até acha que é sabe mas o que é bom dura pouco muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast espero que o senhor volte mais vezes viu? Francisco muito obrigado Bárbara muito obrigado vou voltar sim obrigada até a próxima até a próxima vocês duas sucesso e paz tchau tchau adorei Bárbara mais uma vez a participação da Maíra Goulart também do Paulo Bahia abrimos aqui a porta do Jabuticaba sem caroço porta escancarada sempre para professores excelentes como eles que nos auxiliam aqui nos nossos programas para a gente conduzir de alguma maneira trazer reflexões para o nosso ouvinte Jabuticaba com certeza é um assunto política tem que ser descaroçada diariamente todos os dias é possível talvez não mas às terças pelo menos aqui a gente garante para você ouvinte a gente espera que você tenha gostado de mais esse episódio feito com muito zelo dedicação carinho são muitos nomes com muito trabalho amanhã a gente volta com mais um tema quente feriado não vou trabalhar no feriado vai sim vai sim porque é mais um dia para o FGTS amanhã a gente volta no feriado porque somos trabalhadoras né e a gente vai deixar um episódio prontíssimo para o nosso ouvinte Jabuticaba um episódio quente de algo que está rolando por aqui não vamos dar spoiler é segredo é segredo não conta para ninguém não conta para ninguém tipo carnaval tipo samba da Unidos da Tijuca de 2000 e alguma coisa que eu não vou lembrar agora qual é a data mas é segredo não conta a ninguém que amanhã a gente vem com um tema quente não perde não estaremos aqui Francine Augusto e eu descaroçando mais uma Jabuticaba para você até amanhã bom feriado Jabuticaba Sem Caroço o podcast que descaroça a Jabuticaba Nossa de cada dia